E aí pessoal, estamos de volta com uma presença ilustre que olha, dispensa apresentações, mas eu vou apresentar e vou ler aqui porque o currículo é grande. Francisco Turra, seja muito bem-vindo e que honra ter você aqui com a gente. Uma alegria minha, Camila. Estou realmente repetindo o que já fiz nos anos anteriores aqui, dando uma entrevista e realmente à disposição para o que você precisar que a gente informe. Maravilha. Francisco Turra é ex-ministro da Agricultura, é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, e do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, APROBIO. A gente vai falar sobre energia limpa no agronegócio, mas a gente estava conversando aqui antes de começar e eu estava comentando com o senhor a grandeza desse evento e o quanto ele virou uma vitrine positiva para o Brasil, porque tem muitos estrangeiros aqui também. Mas como é que essa ideia começou? Bem, você sabe que eu iniciei aqui em São Paulo dirigindo a BEF, era uma entidade pequena, unicamente com o objetivo de exportar carne de frango. E nós tínhamos aí 28 associados apenas. Lá pelas tantas, a entidade começou a ganhar corpo, mais adeptos, começamos a crescer e nos ofereceram para a gente assumir a UBA. Daí criamos o UBABEF, que foi uma entidade também interessantíssima, sem dúvida, porque ela juntou a cadeia da avicultura toda, produtor, agroindústria, e todos os que estão como elo da cadeia trabalhando em alguma atividade. Até mesmo os fabricantes de equipamentos estavam conosco, de medicamentos, enfim. E aí veio a Associação de Suinocultores do Brasil e propôs para se juntar conosco. Trabalhamos, ouvimos, falamos, e nós estávamos, inclusive, no início, com alguma dificuldade, porque entre UBA e a BEF já tínhamos crescido bem. Mas resolvemos assumir, porque, efetivamente, quando você vai para o exterior e exportar, você pode fazer as duas coisas, oferecer carne de suína, carne avícola e ovos, etc., e não tem problema nenhum. Mas uma exigência era a gente ter uma feira. E começamos exatamente numa feira, num outro pavilhão, menor, pequena, dificílimo, para você convencer uma pessoa a aderir, a vir acreditar, bem complicado. Você não faz ideia, eu estava recordando que eu passava revistas inteiras e olhava assim, será que esse anúncio tem a ver com avicultura? Ah, fabricante de telas, então vamos lá. E até exatamente te falei de um exemplo que aceitou e veio. Uma pequena agroindústria e tudo bem. E aí começamos a ganhar um pouco de corpo, a ânimo para a gente fazer uma segunda. A primeira passaram 2.800 pessoas. E só ontem aqui passaram 11.000 pessoas. Então, a diferença é grande. Eu sei que isso nós oportunizamos aí para que as empresas se juntassem, agroindústria, equipamentos, tudo. E está aí esse mundo novo que o Brasil inteiro vê, feira com padrão internacional. Não, e é incrível. Realmente a gente está aqui no estúdio, direto aqui na AgroSeries Multimix, e a gente consegue ver o movimento da feira que está incrível, está bombando aqui fora. E agora eu queria te perguntar, qual a importância da energia limpa no agronegócio? Bem, além de proteína animal, eu acho que você produzir alimentos para o mundo e produzir energia limpa para o mundo, eu acho que são duas vocações muito especiais. E que o Brasil pode demais. A energia limpa é realmente no Brasil o berço. Nós temos aqui energia hídrica, eólica, a energia também solar. Enfim, e também quando você fala agora nos combustíveis, o Brasil foi o primeiro a ter aí o biocombustível, o etanol, isso há 50 anos atrás. 50 anos atrás, o Brasil já tinha programa e carros movidos a etanol. E agora veio, há 20 anos menos, o biodiesel. Logo virá o SAF, querosene verde e tanto hidrogênio, que também serão combustíveis limpos. E isso faz um bem. E o mundo inteiro está vendo que nós somos um país especial. Por quê? Por exemplo, biodiesel. Eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Biodiesel. Saí da BPA com o intuito de querer descansar, encontrei mais um abacaxi pela frente, e mais um ônus, mas que se transformou em uma realidade muito bonita para mim também. E a gente conseguiu ver o biodiesel crescer até 40% ao ano. Porque hoje a gente tem uma noção exata de uma coisa, mudança climática. Será que é uma realidade ou ficção? Para nós gaúchos, é a realidade mais intensa que a gente viveu na carne, um exemplo do que é uma mudança climática. Então, descarbonizar, você tirar o CO2 da atmosfera com energia limpa, renovável, eu acho que é uma bênção, como é você produzir alimentos para o mundo. E o Brasil tem aí gordura vegetal e gordura animal que sobrava. Por exemplo, soja. O que nós fazemos? Exportação do grão para a China. Nada melhor do que você deixar o farelo aqui para alimentar as aves, suínos, bovinos, peixe, tudo. E você ter também o óleo que se transforma em biodiesel, que move motores, que descarboniza. E do dia que nós começamos a hoje, equivale a ter plantado, só com biodiesel, 960 milhões de árvores plantadas. Uma floresta de 960 bilhões de árvores plantadas é realmente contribuir para melhorar o ambiente no mundo. É saúde, alimento para os animais, energia limpa, combustível limpo. Exato. Isso comprova, ainda mais, que o agro não faz parte do problema, como às vezes acabam pintando por aí, sim parte da solução. Seu Tuca, acho que a gente tem que destacar mais isso também, principalmente para o povo que está sempre na internet, para mostrar a nossa força. É crescente a consciência do setor em relação à sustentabilidade? E o que o senhor vê as iniciativas na prática que estão dando resultados? Bem, até antes de responder a sua pergunta, vou dizer o seguinte. Por exemplo, no biodiesel, hoje a gente se utiliza, além dos óleos vegetais, a gordura animal. A gordura animal, antes era para a empresa nossa, uma agroindústria, um problema. Graxaria, lixeira, meio ambiente. E hoje é um remédio, é um adicional, é um produto limpo, nobre. E, aliás, o melhor biodiesel é de gordura animal. Mas sobre sustentabilidade, acho que o conceito amplo, por exemplo, sustentabilidade econômica, porque a ideia que se tem quando se fala em sustentabilidade é só o cuidado com o meio ambiente. Não, principalmente é o cuidado com o ser humano para que ele possa trabalhar, produzir, crescer, evoluir de maneira sustentável, limpa, decente, a forma mais justa. Então, você é escola, é, por exemplo, hoje pela manhã tivemos um painel, o cara falando até sobre a preocupação com o livro que é dado aos nossos filhos, para saber que educação eles têm. Isso é sustentabilidade. É você treinar os operários, é você qualificar a mão de obra, é você melhorar o padrão do teu quadro de pessoal, da empresa. E isso está sendo feito hoje, porque se você não faz, você fica para trás. A fila anda, e as empresas que têm esse tipo de conceito, elas levam o melhor. Isso é natural. Então, você pode ser uma empresa pequena, mas ter uma gestão sustentável, eficiente, capaz, ESG na prática. E isso é que faz o Brasil ser diferente no mundo. Por isso que nós, hoje, o padrão da nossa agricultura, da avicultura, principalmente, da suinocultura, da proteína animal, é padrão universal. Eu não tenho nenhum receio de você chegar lá fora, encontrar uma feira melhor que essa, equipamentos melhores que esse, não. O que o Brasil tem e oferece é o que há de melhor no mundo, no mundo avançado, no próximo milênio que vem, nós estamos olhando e espiando essa janela. E o Brasil está pronto para isso, e aproveitando esse gancho, quais as principais oportunidades que você enxerga para o Brasil se destacar ainda mais nesse cenário global? Bem, olha, é um processo que efetivamente exige evolução. Então, você falou na pergunta, você colocou isso. Como é que nós vamos nos preparar para a gente dar passos mais, o que mais precisa? Naturalmente, eu acho que a gente precisa essa consciência de ir aprimorando, melhorando, cuidando do ambiente, cuidando do ambiente, cuidando da água, do ar, de tudo, da floresta, enfim. Esse é um conceito que nós temos que ter e mostrar que a gente pratica isso. Então, eu vejo que não há muita dificuldade e até o que se persegue é isso mesmo. Todo mundo sabe, quando você vê, esse ano você veio para a feira, olha para ela. Na outra já é melhor, a tecnologia está dentro, eliminando práticas que efetivamente tinham que ser eliminadas. Eu me lembro que, no Ministério da Agricultura, quando eu era ministro, o tema que mais me inquietava era realmente o corte da cana. E aí, mão de obra que sofria demais, gente que perdeu o braço, mão de obra facão, mão de obra quase, digamos, eu diria escrava no sentido da dureza do trabalho. Então, quando eu vinha para São Paulo, por exemplo, na região canaveira, havia sempre uma reunião com os produtores dizendo assim, nós estamos muito sofridos, nós queremos ir embora, nós estamos desempregados, nós e tal, tal. E eu disse assim, olha, as empresas vão fazer uma coisa com vocês muito benéfica. Vem vindo a máquina para cortar a cana, vocês vão ser incluídos, vocês vão ser treinados para ocupar outros espaços, mais nobres, mais dignos para o ser humano. E esse exemplo da cana é um exemplo que se passa em tudo, não pense que é só para ela. Já você tem máquinas hoje fazendo aquilo que a mão de obra humana fazia, um trabalho mais degradante, o mais difícil, o mais difícil até de preservar a vida humana, a integridade do ser humano. Essas coisas, eu acho que é um processo que cada vez melhora e cada vez faz com que o ser humano se coloque no seu lugar, e ele efetivamente seja visto como ser humano, e não como apenas um instrumento para fazer as pessoas ricas e felizes e ele ficar infeliz. Não, há hoje uma condição para que todos sejam felizes fazendo o que fazem. E lembrando que quando a gente fala de sustentabilidade, não é só questão ambiental, mas também é social e econômica. Exatamente. Então, a gente tem que ver muito além do ambiental também, das pessoas, de como elas estão trabalhando, se elas estão felizes, enfim, dar condições. Exatamente. Nesse painel, nós hoje tivemos essa oportunidade de ver, por exemplo, o que as empresas têm hoje de preocupação com o ser humano, colocando no centro de tudo o ser humano. Porque não adiantaria você também estar cheio de máquinas se não tivesse um ser humano para operar. Não adiantaria, não é? E também o ser humano é o destinatário desse benefício. Lá fora, o consumidor, ou aqui dentro, o consumidor. Porque eu quero também dizer uma coisa que é muito importante falar nessa entrevista para ti, Camila, que é a seguinte. Há um conceito de que o Brasil faz diferença entre exportar e para o consumo interno. Não. A prática é a mesma, a forma de fazer é a mesma, as regras são as mesmas e em lugar nenhum você encontra, assim, produção para exportar, proibido para o mercado interno. Não. É para todos o mesmo produto. Se eu estou aproveitando a sua vasta experiência como ministro da Agricultura, como presidente da BPA também, eu queria te perguntar se é possível ter um olhar, ser otimista, cada vez mais otimista em relação ao agro brasileiro. Olha, eu talvez até me julgue suspeito para te responder. Porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Se há uma vocação natural do Brasil que puxa para o crescimento, é o agro mesmo. Em todos os sentidos. Quantas profissões nasceram do agro? Quanta mudança, quanta transformação, renda, melhoria. Na pandemia, eu entrava nas gôndolas dos supermercados e olhava e dizia assim, meu Deus do céu, pode faltar tudo, remédio, mais comida aqui. Nas gôndolas você via verduras, legumes de todo tipo, frutas, carne, tudo, tudo, tudo. Então, o agro brasileiro, ele proporciona assim com que outras empresas, outros conceitos também se acoplem e venham e ajudem a desenvolver o país, as regiões, os municípios. Onde há um agro forte, você observa assim, as pessoas são mais realizadas, sem dúvida alguma. E aqui quero dar um destaque especial. A avicultura é algo extraordinário em termos de dividir e espalhar. A capitalidade dela, a renda, é uma coisa incrível. Eu sou de município avícola. O índice de qualidade de vida é diferente. Marau, índice elevadíssimo. Os mais elevados do Brasil têm avicultura. Os 20, 18 têm avicultura entre os 25 melhores municípios em índice de qualidade de vida. Não, e é uma comprovação de que o agro, ele desenvolve o mercado local, o comércio, gera empregos. Então, vira um ciclo ali positivo onde o agro é bem desenvolvido, né? Para finalizar, quais tendências você acredita que vão moldar o setor nos próximos anos? Bem, eu acho que, por exemplo, a tendência do ESG de você fazer as coisas da melhor forma, gerenciamento, eu acho que, sem dúvida, é algo bem diferente. Também, com relação a esse casamento com o meio ambiente, eu acho que ele vai se apertar e aproximar ainda mais. Então, eu acho que, vamos supor, nós, ao invés de sermos questionados, eu acho que seremos um instrumento também de implementação de boas práticas, né? Para a preservação do meio ambiente. Então, nesse sentido, eu acho que é o que há de melhor. E também, eu acho que novos produtos, uma coisa que, para mim, é o novo do agro, que o Brasil, nesse ponto, precisaria crescer com mais velocidade. E vou te explicar o que eu acho. O que eu acho que é, é que o Brasil precisa, é agregação de valor. Esse negócio de você vender commodities só, esse negócio de você entregar para os outros ganharem dinheiro às suas custas, eu acho que é uma coisa que tem tempo limitado. Vou te citar um caso específico aqui, o café. O Brasil se orgulha de ter sido o primeiro grande exportador de café do mundo. Nós somos o maior exportador do mundo. É uma coisa muito boa. Porém, o registro, por exemplo, do Nescafé, equivale à produção brasileira de café. É você agregar valor ao produto. E não é apenas assim, ó. Soja, ela faz o farelo, ela faz o biodiesel. Isso é uma coisa. Eu quero que, de repente, alguém descubra que da casca do farelo, você faça um remédio, um cosmético, uma coisa assim. Ou seja, multiplicação. Um instituto americano mostrou que da cana-de-açúcar nós extraímos 60 subprodutos. Entre eles, como eu falei, bebidas, não é só a cachaça, mas bebidas as melhores. Você também tem cosméticos, coisas boas, remédios. Eu vi isso, Calgary, no Canadá, numa ilha. Por exemplo, o cara mostrando para mim com orgulho, dizendo assim, aqui nesta ilha nós plantamos batata inglesa há 200 anos. E daí eu pensei comigo assim, digo, e daí? Batata inglesa. Eu fui para ver uma plantação de batata inglesa. Quando ele voltou, ele começou a querer me mostrar um casal, me mostrar um museu deles, da família. Fui ver o museu de Gu, aqui é uma coisa diferente. E aí ele e ela disseram assim, nós somos especialistas em batata. Batia no peito como se fosse especialista em genética humana. Uma coisa monumental. Eu digo, então vocês entendem tudo, graças a Deus. Aí ele chegou e disse assim, o que vocês fazem com a batata inglesa no Brasil? Eu disse, olha, batata vapor, batata frita, maionese e tal. E lá pelas tantas começou a me faltar. Nada além. E ele disse, então vou te mostrar aqui agora, numa prateleira, os derivados. Aí ele passou. Da raiz da batata, esse cosmético famoso. Do caule, remédio, tal, 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 tal. Dez tipos de remédio. Da seiva, da batata, nós fazemos aí uma das bebidas mais caras do mundo. E foi, foi, começou a me mostrar. É isso que eu acho que vou te dizer aqui. Nós tivemos a era da agricultura verde. A era da modernização das máquinas. A agricultura de precisão. Milagroso você chegar e olhar, acoplada a um satélite. E ela dizia assim, aqui vai três sementes, aqui vai tal tipo de adubo, N, P, K, a mais, a menos e tudo bem. É bonito, não é? Mas eu quero chegar numa era e te dar uma entrevista quando a gente multiplicou a agregação de valor a produtos. Nós não podemos carregar produto longe. Produção de leite, quando é que ela dá certo? Quando o leite não passeia. Quando ele se transforma em subprodutos. milhares, bons, da melhor qualidade. Esse é o Brasil que eu sonho para o agronegócio do Brasil. Então, o meu sonho se torna agora também entrevistar o senhor para a gente falar sobre isso. Porque eu acho também extremamente importante. E eu, como produtora rural, bato nessa tecla e tento ajudar da parte de cá também. Eu imagino. Olha, a comunicação é tudo. As boas práticas, ou pelo menos o cuidado com tudo que aconteceu, meio ambiente, uso de agroquímicos e tudo, a comunicação é grande e responsável. Se cumpre um papel de ouro. Sem vocês não existiria nada. Imagine bater as portas de todo mundo e dizer assim, olha, você não pode usar além dessa dose, disso, daquilo. Você pode ficar cego, surdo, mudo. Não tem, né? Não, é isso aí. Então, queria te agradecer muito por esse momento aqui com a gente. Sei que está corrido aqui a feira, muito solicitado, mas tirou um tempinho para falar com a gente. E fica essa provocação, agregação de valor. A gente tem que agregar cada vez mais valor para mostrar a nossa força e muitas vezes acabar falando até o óbvio, mas para mostrar para o consumidor final que a gente está presente muito mais do que ele imagina no dia a dia. Conta para a turma o seguinte, diz, olha, agregar valor, cada ano a gente faz a medição, a mensuração do que nós, o Brasil, do agro, ofereceu ao Brasil. É em torno de 1 trilhão e 300 bilhões. É dinheiro, né? Agregando valor com a mesma produção, você pode transformar isso em 4. Em 4. 4 trilhões. Quer dizer, não há por que você... perder esse tempo. É hora, é agora. É isso aí. É hora, é agora. Inclusive de vocês compartilharem essa conversa com muitas pessoas, muitos produtores que vocês julgam importante conhecer e entender mais, vai estar disponível aqui. Se inscrevam no canal e não deixem de nos acompanhar que já já eu volto com mais entrevistas. E aí E aí Obrigado.